Tiago, o que é esse tal de Spin Selling? Spin? O que é isso? É um exercício físico? É academia? É uma espinha? Não. Se você também não sabe o que é Spin Selling, eu vou te ensinar uma ferramenta que vai te ajudar a fechar mais negócio. Cara, Spin Selling é uma metodologia de vendas que nada mais é do que o resumo da sigla de cada uma das ações que você precisa fazer dentro do seu processo de vendas. Ela é sensacional para te ajudar a fazer um bom diagnóstico do seu prospect. Lembrando, você não vende o produto, você ajuda o teu cliente a ser mais bem-sucedido. Não é sobre o que a sua solução faz, e sim sobre a necessidade do teu prospect. Cara, e como é que funciona o Spin? Então, S de Situação. Primeira coisa que você vai perguntar são perguntas situacionais. Você quer entender qual é o momento e o que está acontecendo dentro da empresa dele que motivou ele a buscar uma solução. Segundo, problema. P de problema. Qual é o problema que ele está enfrentando? Nessa situação, ocorre um problema. Hum, entendi. Como é que esse problema acontece? Quanto tempo ele surge? Com que frequência? Qual é o impacto desse problema? E me descreve bem qual é esse problema. Beleza, entendi. Vou para a próxima letrinha, que é o I, de implicação. Qual é a consequência causada por esse problema? Ah, nós estamos tendo muitas paradas na nossa fábrica. Hum, isso quer dizer o quê? Atraso na produção, perda de matéria-prima, atraso na entrega. Nesse momento, o teu objetivo é entender qual é a consequência do problema. É sensacional se você conseguir botar um valor monetário nessa brincadeira. O que você vai falar para o cara é o seguinte. Hum, quer dizer o seguinte. Que esse problema, por mês, está te custando 5 milhões de reais? Mas, ótimo, você já consegue criar uma visão de ROI em cima do teu produto. Tenta achar um número para esse problema. E o último, mas não menos importante, necessidade. Então, beleza. A sua situação é essa. O seu problema é esse. A implicação desse problema é esse. Agora, vamos fazer uma visão de solução. O que seria o ideal para a tua empresa? Como é que seria o mundo perfeito? O que você gostaria? Tiago, eu queria que minha empresa não parasse. Eu queria que minha empresa tivesse mais venda. Eu queria... Beleza, deixa o cliente jogar para fora toda a visão de solução dele. Rapidamente, você tem o cenário completo do seu cliente. Você sabe quais são as dores, quais são as necessidades. Fica muito mais fácil você chutar para o gol e fazer essa venda. E aí, já usou os pinceles na sua empresa? Diz uma coisa. Esse conteúdo foi útil para você? Se sim, cara, dá sua curtida. Se ainda não está inscrito no canal, se inscreve no canal. Tem um amigo seu que não está sendo consultivo o suficiente, que precisa vender mais e tal. Manda esse vídeo para ele. Está vendo pelo LinkedIn? Marca para ele ser notificado. Vem comigo!